É, acima de tudo, um projeto que pretende, na verdade, ser o chapéu de todos os meus projetos. Eu, se calhar, tenho demasiados projetos e este representa todo o movimento. Ou seja, o trabalho remoto não é só para empresas, não é só para indivíduos, não é só para negócios, não é só para normas digitais. Para mim é tudo isto. E o objetivo do Remote Work Movement era um bocadinho representar todos estes projetos que eu tenho, através de um podcast e também através de consultoria, que é uma das coisas que eu faço, mas apesar de não estar representado no site nem nada disso, acima de tudo é esta umbrella de tudo aquilo que eu faço. Eu acredito muito no trabalho remoto, acredito muito no trabalho remoto como uma ferramenta para descentralizar, uma ferramenta para até democratizar o acesso ao trabalho, por exemplo. e então queria muito convidar as pessoas mais inteligentes do mundo que estão a fazer estas coisas interessantes. Portanto, é uma pessoa da mãe NGO nos Estados Unidos que reeduca mineiros que perderam o emprego, que trabalhavam nas minas, reeduca mineiros para trabalharem remotamente, normalmente para escrever para empresas médicas. e tem de assistir pessoas, pessoas que deixaram a casa branca e começaram co-living em Bali, o David. Pessoas estão a lutar por uma lei geral de acesso ao trabalho remoto nos Estados Unidos. Então era um bocadinho pegar em tudo isto que é muito diferente, mas que tem um tema em comum, que é usar o trabalho remoto como uma ferramenta para mudar o mundo e colocar tudo dentro, neste caso, de um podcast, mas de um site. Portanto, isso é o Remote Work Movement, que depois levou a mim a fazer consultoria para empresas, levou a Remote Portugal, levou a Remote Europe, mas... E agora a Madeira também. O teto é sempre o mesmo, é mudar o mundo através do trabalho remoto. Ok. Giro. Giro. Olha, a pergunta que se põe, não é? Trabalho remoto antes e depois da pandemia? Em termos das empresas? Está 50-50, não é? Tiveste dois anos antes e quase dois anos feliz. Sim. Pá, vou dizer o que é que vai acontecer. O primeiro trabalho remoto é normal. Imagina, na Madeira, toda a gente que foi chamada de volta ao escritório se despediu-se na hora. Nem pensaram muito. Foi, ah, é para voltar para Londres. Desisto. Obrigado. Vou ficar aqui, então. Isto foi de toda a gente, porque também estamos num mercado em que mais empresas estão a contratar remotamente, então toda a gente que foi chamada de volta ao escritório se despediu. Eu acho que isto é um grande alerta para todas as empresas que estão a pensar, obrigar as pessoas a voltar ao escritório. Principalmente a Goldman Sachs, que tem um CEO que é assumidamente contra o trabalho remoto. Mas depois temos outras que anunciaram uma coisa, por exemplo, a Google anunciou trabalho remoto, depois arrependeu-se e depois arrependeu-se de ser arrependido. E agora vai ser ali um modelo flexível que até é porreirito. Temos uma Deloitte UK a anunciar que toda a gente na Deloitte UK pode trabalhar de qualquer lado. Uma realidade que a Deloitte Portugal ainda não acompanhou e poderá tirar algumas dificuldades. Mas a Deloitte UK já anunciou isto e quando uma consultora grande como a Deloitte anuncia isto em UK, acho que os cintos estão a soar. Então o que é que eu acho que vai acontecer? Acho que vamos ter, na maioria, um modelo híbrido. Acho que as empresas... Eu vou já tirar... As empresas que vão voltar ao escritório vão perder os melhores empregados para estas segundas. Todos. Toda a gente que quer contratar IT, toda a gente quer contratar os melhores no mercado. Se não tiverem trabalho remoto, não têm qualquer hipótese. Nem que paguem muito. Portanto, vou tirar já estas de lado. As segundas vão ser as empresas no modelo híbrido. E aí temos visto dois modelos híbridos. Temos visto um modelo híbrido que é 3-2. 3 dias em casa ou 3 dias no escritório, 2 dias. Que é absolutamente ridículo, não serve para nada. Mais valeitarem quietos e fecharem as portas. E temos um modelo híbrido muito mais interessante. Que é, vamos reduzir o espaço do escritório. Vamos mudar a forma como o escritório existe. O nosso escritório vai passar a ser mais uma espécie de um espaço de co-working. Em que se as pessoas quiserem, vêm. Mas damos a flexibilidade a toda a gente para decidir quando vêm ao escritório. Podem mudar-se para Beja. Podem mudar-se para onde quiserem. O escritório está aqui para vocês. Podemos só que venham dois em dois meses para fazer um retreat com a vossa equipa. Isso para mim é o futuro do trabalho. Nos próximos 5 anos. As empresas que não implementarem este modelo, para mim vão ter muitas dificuldades. Vou dar o exemplo de OutSystems. Eu entrevistei uma pessoa de recursos humanos de OutSystems para o Remote Portugal. Ele disse que tem dezenas de pedidos de mudanças de residência para fora de Lisboa. Eles implementaram o trabalho a remote. São empresas de Remote First. Então, de verdade, elas são colaboradores. Mas, legalmente, para mudar-se de residência, tens que passar por um sistema de recursos humanos, fazer um novo contrato, etc. Eles têm dezenas de pedidos e que a dificuldade deles é que não conseguem processar todos os pedidos neste momento. Isto é o reflexo daquilo que está acontecendo no mercado. As pessoas querem sair de Lisboa, querem sair dos grandes centros urbanos, querem ir com mais qualidade de vida. E, para isso, o trabalho remoto acabou por ser essa ferramenta. Portanto, mesmo que as pessoas não se expressam na hora, a médio prazo as pessoas vão querer esta liberdade. Portanto, as pessoas vão estar a mandar candidaturas de emprego para todas as outras empresas que implementaram o trabalho remoto de enquanto estão dentro do vosso escritório. A pandemia acelerou? Dez anos, no mínimo. Dez, quinze anos. O que já estava a acontecer. Já tínhamos empresas portuguesas, e ainda bem, que já estavam a implementar o trabalho remoto pré-pandemia. No caso da Bold by Devil Team, no caso da... A OutSystems já estava a olhar para isto há quase um ano e meio. Já estava a falar com nós, quando eu trabalhava na Remote House. Tínhamos bastantes empresas. A GoContact também contratou-me antes da pandemia. Depois acabaram por ganhar, porque quando passou a pandemia, tranquilo, não se passa a nada. Só acelerámos o processo. Mas acelerámos dez, quinze anos, com alguma tranquilidade.